e veja que vídeo mais impressionante esse que nu foi atacado por um enorme crocodilo o réptil agarra sua cabeça e uma luta extrema acontece dentro da água vamos entender um pouco melhor sobre quem é esse animal os crocodilos são os maiores répteis do mundo e eles parecem uma relíquia dos tempos dos dinossauros e de fato sua fama é bem remota um dos animais mais antigos da terra outro lado como animal pré-histórico o crocodilo pode ser considerado como um dos animais mais bem sucedidos do planeta durante muitos e muitos anos a espécie se adaptou a diferentes ambientes este é o crocodilo do nilo um animal que está no topo da cadeia alimentar nas águas africanas o crocodilo do nilo é um predador alfa usando a água para se esconder e ganhar impulso ele se tornou uma lenda esse predador é um dos animais mais famosos do mundo e a sua fama foi criada por ele ser um dos animais com mais assassinatos de humanos o que significa que um aldeão lavando a roupa à beira do rio pode parecer para o crocodilo tão saboroso como um guinú mas estima-se que 200 pessoas em média podem morrer a cada ano nas mandíbulas do crocodilo o crocodilo do nilo é o segundo maior réptil do mundo depois do crocodilo de água salgada hoje ele é encontrado na áfrica subsaariana da áfrica do sul do sul ao sudão e do senegal a moçambique incluindo a ilha de madagascar ele vive em diferentes ambientes aquáticos como lagos rios e pântanos embora capaz de viver em ambientes salinos esta espécie raramente é encontrado em água salgada mais ocasionalmente habita deltas e lagos salobros o crocodilo do nilo pode chegar até 6 metros de comprimento da ponta do nariz à ponta da cauda e pesar aproximadamente uma tonelada o seu corpo é aerodinâmico com uma cauda poderosa e que se estende por todo o comprimento do corpo e sua pele é escamosa com fileiras de escudo ossificados descendo pelas costas de toda a sua cauda as patas da frente tem dedos já as patas de trás são palmípedes como se fosse de um pato que ajudam eles a nadar melhor com uma velocidade de até 35 km por hora ele não é somente um dos carnívoros mais perigosos da áfrica mas de todo o mundo um predador extremamente projetado com quase nenhum inimigo natural podendo atacar qualquer animal que entre em seus rios ele se alimenta de qualquer coisa que possa emboscar e dominar este leopardo está distraído tomando água e nem percebe a aproximação do réptil vixe, levou farelo e tudo aconteceu em um piscar de olhos veja essas imagens de um incrível encontro desses predadores poderosos se estiver gostando deixe seu like e compartilhe com seus amigos e se você for novo por aqui já vá se inscrevendo no nosso canal as vezes os leões precisam entrar na água para atravessar o rio e é bem provável que eles podem encontrar o rei dos rios e arriscar sua vida nessa travessia vamos olhar essas cenas nossa, mas essa água está muito fria ele já está se preparando para bocanhar o leão bora mano, não faz muito barulho por causa do crocodilo e o bicho está vexado pessoal, por quem vocês estão torcendo? eu estou torcendo para que o leão não seja comido vixe, que ele vai numa carreira só ai, alcançou, agora eu quero ver eita, olha só essa bocanhada é igual a leão, eu não acredito que tu vai levar uma pisa do crocodilo é leão, eu apostei 10 reais em ti cara esse aqui viu que o negócio estava ficando feio e já bateu em retirada o crocodilo tentou almoçar o leão mas ele não estava a fim de virar presa e nem se fala da imensa lista de animais que são atacados pelo crocodilo do nilo esses são apenas alguns exemplos não há distinção de comida para esses répteis muitos encontros entre esses animais já foram registrados dentro ou fora da água são confrontos impressionantes o cérebro do crocodilo é relativamente pequeno em comparação com o tamanho do corpo e são projetados para a água onde eles podem ver, ouvir, cheirar e respirar quando estão quase totalmente submersos o crocodilo é um assassino sorrateiro ele rasteja até a sua presa e se posiciona ele espera que ela entre em um raio de ataque a 2 metros de distância fora de 2 metros, seu bote provavelmente fracassará mas dentro de 2 metros, a história é outra sua boca está armada com 64 a 68 dentes uma das mandíbulas mais poderosas do planeta e uma mordida esmagadora produzindo 5 mil PSI ou inacreditável 2.227 quilos de força e conforme seus dentes vão caindo outros novos vão nascendo no lugar ou seja, eles nunca vão ficar sem dentes estima-se que tenham entre 2 a 3 mil dentes ao longo de sua vida que interessante né? isso bem que deveria acontecer com a gente nunca teríamos conhecido uma dentadura é um animal com uma mordida extremamente potente um verdadeiro pesadelo para outra espécie e se servir de aviso, mantenha-se bem longe desse animal ele é capaz de partir uma pessoa ao meio ele usa suas mandíbulas para puxar sua presa para baixo da água que é o tempo suficiente para afogá-la essas mandíbulas capazes de sobrepujar um animal de 225 quilos representa uma das engenharias biomecânicas mais avançadas da natureza músculos de contração rápida dão a todos os animais incluindo os gerbados, os tubarões brancos e os humanos rápidas explosões de velocidade e força mas esses crocodilos tem músculo de contração super rápida em suas mandíbulas que gera 65% mais força que o músculo de contração rápida normal ele possui uma capacidade sofisticada de enxergar muito bem à noite as narinas e os olhos e ouvidos estão situados na parte superior da cabeça e o resto do corpo pode ficar escondido debaixo da água por até uma hora os olhos do crocodilo são muito lindos são verdes, quase do tamanho do olho humano eles têm uma pupila semelhante aos gatos e possuem três pálpebras uma superior e inferior que usam para proteger e hidratar os olhos e a terceira pálpebra transparente ou membrana niquititante que cruza horizontalmente proporcionando proteção quando ficam debaixo da água seus olhos possuem uma camada de cristal que refletem a luz quando eles estão no escuro outra curiosidade bem legal é que os crocodilos podem dormir com o olho aberto assim como outros animais isso para estarem sempre alerta a intrusos ou potenciais ameaças você pegou a visão meu amigo? olha como é que é a natureza do animal claro que ele sabe aonde ele está vivendo o bicho pega de repente a qualquer momento pode aparecer um leão e lhe comer fique esperto meu amigo vamos dormir com o olho aberto e outro fechado o mundo é uma selva eu sei que você já deve ter chorado lágrimas de crocodilo é verdade porque usamos a expressão lágrimas de crocodilo você sabe? você já deve ter ouvido falar o fato é que os crocodilos não choram você sabe que quando uma pessoa usa essa expressão ela quer dizer um choro falso e fingido os crocodilos realmente produzem lágrimas enquanto comem eles engolem muito ar e entra em contato com as grândulas lagrimais e força lágrimas a sair mas isso não significa que eles realmente estão chorando ainda mais quando eles estão comendo a não ser se for chorar de alegria abre a boca crocodilo abre bem a boca e põe a língua para fora que vamos fazer um exame porque eu sei que você é um animal do sangue quente gente o crocodilo não pode colocar a língua para fora porque a língua dele está totalmente colada na boca está fixa na base da boca então ele não pode colocar a língua para fora outra característica do crocodilo é que eles não tem lábios mesmo com as mandíbulas fechadas eles vão derramar água pela boca agora você já sabe porque que eles têm um sorriso colgate os crocodilos possuem células sensoriais detectam a vibração seus músculos da boca são extremamente forte e possuem um poder inacreditável na ação de fechar a mandíbula uma válvula cela a garganta quando a boca está aberta durante o ataque uma mordida sobrenatural na verdade sua mordida pode rivalizar com a do tiranossauro rex ou isso é uma tartaruga ou é um jabuti eles são capazes de devorar pedaços grandes das presas com osso e tudo sem martigar o estômago deles é capaz de dissolver a carne em dias ossos em semanas para manter a temperatura corporal eles estão à mercê do sol durante todos os dias a energia do sol por si só pode sustentá-lo durante o dia e eles devem regular sua temperatura entrando e saindo da água ou mantendo a boca aberta nas horas de maior calor e é por isso que os crocodilos conseguem sobreviver com tão pouca comida por longos meses por terem dificuldade em retirar pedaços da presa os crocodilos se reúnem e executam rolo da morte enquanto alguns seguram a presa os outros rolam para arrancar seus pedaços e por compartilhar os alimentos eles são considerados também relativamente sociais eles peixam com habilidade surpreendente e em alta velocidade esse aqui está só esperando o peixe cair na boca dele eles estão prontos para a festa de peixes que vão pular em suas mandíbulas normalmente os crocodilos caçam por emboscadas a vida pode parecer literalmente um banquete ou fome a maioria consegue chegar a outra margem mas alguns com certeza ficarão pelo meio do caminho os crocodilos ao longo do rio Mara são famosos por seu tamanho incrível mas tão grandes quanto ele pode morder esse é um famoso campo de batalha os grandes crocodilos do Nilo caçam aqui mas sobreviver significa suportar uma temporada de fome antes da abundância os números são impressionantes mais de um milhão de guinus azuis e milhares de zebras seguem adiante em uma busca incessante por alimento e água nessa grande jornada dois rios se cruzam e com certeza os crocodilos tem um mês para aproveitar essa oportunidade de se alimentar o som de milhares de guinus e zebras quebra o silêncio esse movimento sanzonal é impulsionado pela busca de pastos férteis e água alemão e aí 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 uma delas uma delas é a sua capacidade de comunicação com seus pares ele executa um tipo de comunicação que intimida outros seres como leões elefantes e hipopótamos porém os seres humanos nós não conseguimos ouvir esses sons são sons subsônicos ou infra-son e aí olha cara não quero te morder hein eu só tô pegando um solto fica na tua que eu fico na minha o outro fator é que está ligado ao seu sangue e aí mesmo ele lutando muito e se ferindo gravemente este animal não desenvolve infecções por isso ele se cicatriza rapidamente sem precisar usar um tal de metiolate alguns pesquisadores descobriram que o crocodilo possui um tipo de antibiótico natural que mata as bactérias e outros micro-organismos por isso ele possui um sistema imunológico muito forte será que há uma possibilidade real de que um dia venhamos a ser tratados com um remédio feito com sangue do crocodilo gente tem pessoas que já tem né a lágrima do crocodilo agora imagine você ter também o sangue do crocodilo quem sabe no futuro e aí meu amigo você gostou desse vídeo já deixou seu like compartilhe com seus amigos faça sua inscrição no nosso canal teremos mais vídeos como este nos próximos dias obrigada por sua companhia e até o próximo vídeo pessoal tchau